Eu ia para Canil passear com os cachorros, eu sempre tive cachorro de rua, eu sempre ajudei as protetoras. E quando eu passei no concurso, um dos meus objetivos era realmente ajudar os animais, que eu tinha que atuar. Então, apesar de eu nunca ter sido, infelizmente, titular de uma DPMA, mesmo nas delegacias que não eram especializadas, eu podia atuar.